Cara, o que você tá chorando é que o meu navegador não é bom o suficiente, cara. Conheça o Opera GX. Opera GX é um navegador pra gamer que tem galeria de jogos e o dia dos lançamentos dos jogos. Tá falando que é do jogo. Quando tu tem muitas armas apertas, não se preocupe, você pode facilitar a sua RAM do Opera GX. Também tem umas coisas muito legais que você pode colocar nele. Você pode colocar o modo escuro ou o modo claro. E também você pode mudar a cor do seu Opera. E também você pode colocar all papers animados. Mas eu tenho o meu navegador antigo e tem muitas coisas lá e eu não quero perder elas de lá. Bom, você pode transportar um navegador pra um novo navegador. Aliás, se você acha que não tem pra celular, tem o Opera GX Mobile. Gal, mas onde que é o abaixo? Vem cá, é pelo primeiro link da descrição. Opera GX, navegador pra gamer. Helicópter, helicópter. Helicópter, helicópter. Helicópter, helicópter. Helicópter, 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 helicóptero, 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 hel